A missa de sétimo dia do capitão Manuel Alves de Oliveira Santos, comandante da companhia de operações em área de Caatinga e morto em uma emboscada na semana passada, foi marcada pela presença massiva de colegas de fara da polícia militar. Uma infelicidade realmente tudo isso que aconteceu. Sergipe nunca viu um assassinato brutal como esse. E foi de um ícone da corporação, um indivíduo que tantos assaltos a banco rechaçou, tantas vezes impediu que a droga entrasse no Estado. A missa ocorreu na igreja do São José, quase em frente à Secretaria de Segurança Pública. A quantidade de policiais e viaturas do lado de fora mostravam quanto o capitão era querido. Coube ao padre Juarez dos Santos, capelão da PM de Sergipe, ministrar a missa e tentar confortar os familiares do capitão através da fé. É um tempo de transição e é um período em que a família sofre muito, pelo fato de estar ainda se acostumando com a ideia da ausência do ente querido. E a missa do dia é essa passagem do descanso, em que o nosso falecido parte desse mundo para a casa do pai e é um momento também de conforto. A gente veio aqui rezar para pedir força, pedir força para a gente continuar a vida de todos nós. A morte do capitão continua sendo investigada pelas polícias e pelo serviço de inteligência. O comandante da Polícia Militar de Sergipe voltou a frisar a importância do sigilo das investigações nesse momento, mas adiantou que o caso já está bastante adiantado. Muito bem adiantadas e, como sempre, infelizmente nós não podemos trazer novidades, porque isso pode, como sempre dissemos, atrapalhar as investigações. Mas não se preocupem que nós estamos focados, a segurança pública está unida no sentido de dar uma resposta o mais rápido possível. Outras duas missas ocorrerão ainda hoje em homenagem ao capitão. No conjunto Augusto Franco, a capelania Bom Jesus dos Pobres recebe fiéis às 19h para uma missa de sétimo dia. No mesmo horário, a igreja matriz do município de Porto da Folha também realizará uma missa. Homenagens merecidas de um capitão que deixa um legado. O mandrão é meu irmão que deixou uma família, deixou três filhos, quatro anos de idade, deixou muita tristeza para a gente.